Música As ruas da área central da cidade estão ocupadas por milhares de moradores. Crianças, jovens, adultos e idosos comemoram os 85 anos de emancipação política de Arapiraca. Todos aguardam pelo desfile militar e cívico, uma tradição na mais importante localidade do interior de Alagoas. O exército inicia a apresentação. A marcha coordenada mostra a unidade da troca. Música Em seguida vem a polícia militar com seus batalhões responsáveis pela segurança da população. A cavalaria e os bombeiros também participam do desfile e agradam ao público. Eu sou a Arapira Kense, orgulhosamente feliz. Eu adoro os desfiles, são todos os anos. Cada aniversário vem espetacular. Como dia de festa, ambulantes aproveitam para faturar uma grana extra. Barracas montadas na praça pública oferecem lanches, bebidas, sorvetes e uma infinidade de guloseimas. As crianças também são atraídas para os brinquedos. Para a baiana do Acarajé, a data é sinônimo de bom faturamento e planos para o futuro. Essa festa já é tradição há 23 anos para mim, né? Porque faz 23 anos que eu vim de Santo Amaro, da purificação, escolhi Arapiraca para morar. Porque eu acho Arapiraca muito parecido com Feira de Santana. E para mim, todo ano eu supero a minha expectativa de vida. Porque eu já posso fazer até um negócio contando com a fatura do dia 30 de outubro. Graças a Deus. O desfile segue com apresentações de entidades da sociedade civil e de grupos de jovens. A turma da terceira idade também faz bonito. E chama a atenção dos moradores para as virtudes necessárias à vida em sociedade. Crianças também estão envolvidas na proteção ao idoso. As apresentações seguem com escolas públicas e privadas. A banda de fanfarra leva a batida marcial misturada ao som de músicas conhecidas do público. Já é noite e o desfile ganha mais brilho e cores. As crianças promovem o esporte e também a tecnologia na educação. As balizas das bandas levam ainda mais beleza à festa cívica, que tem como tema a formação do povo brasileiro. As apresentações das escolas e a organização da festa agradam ao público do evento. Este ano foi um ano muito melhor que o povo se empenhou em vir e também as escolas em apresentar uma boa obra. Eu gostei muito.